As escolas de ensino fundamental e médio, além de universidades e até mesmo creches, voltarão a funcionar integralmente em Pequim no início de junho, depois de quase cinco meses de restrições. Com exceção da província de Hubei, que abriga a cidade de Wuhan, o foco inicial da pandemia do novo coronavírus, a capital chinesa era a única região do país que não havia retomado a atividade educacional em nenhum nível. Segundo o Ministério da Educação da China, mais de 107 milhões de estudantes já voltaram às aulas no país, o que representa 40% do total.